Tudo bem? Aqui é o Welder da Tinky Olives Bae e hoje a gente vai fazer um unboxing um unboxing que a gente ganhou do Angry Sonic Angry Sonic, se você assistiu esse vídeo obrigado cara, você é o melhor youtuber ever e aqui a gente tem aqui o unboxing que a gente ganhou do Angry Sonic vou dar um unboxing aqui pra vocês um unboxing de coisas legais que a gente ganhou do Angry Sonic pelo que ele me falou tem a ver com o Funko Pop que ele mesmo fez os Funko Pop a fabricação dele mesmo então é bem legal quem der eu soubesse fazer os próprios bonequinhos apesar de que eu prefiro muito mais os bonequinhos normais que os Funko Pop mas assim é legal só que a vantagem é que os bonequinhos da Bandai são caros e os Funko Pop são até baratinhos no máximo então os da Bandai é o mínimo uns 200 e aí vamos ver aqui galera olha aqui cartão do Angry Sonic nosso parceiro vou deixar o link na descrição o Angry Sonic é parceiro do canal desde muito tempo atrás mas tô aí Angry com medo papel ah oia não é o Funko Pop é do Sonic do Black Knight uau esse aqui eu não tinha na minha coleção hein nossa cara o 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